Dia 19 de junho, Santos, Baixada Santista, que é o ato unificado da Baixada Santista em concentração. Um dia muito feio, com um pouco de chuva se formando. Aqui nós estamos no Fórum da Cidadania, onde há concentração do ato. O ato vai até a Praça Independência, daqui a pouco. O movimento infantil que teve presente em todas as articulações, em todos os atos, que ocupou as suas em 2019, derrubou os cortes da educação, e que neste ano novamente ocupa as suas, para gritar que basta de genocídio, para gritar que o auxílio emergencial a R$ 150 não é o suficiente, para dizer que a política do Bolsonaro é seletiva, ela vai matar os pobres, ela vai matar os feitos e os periféricos. E é contra essa política que nós vemos nas ruas hoje. E vamos continuar vindo até que seja derrubado o governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Galera, quem está vindo aqui, nesse ato pela primeira vez, levanta a mão! Tem bastante gente que está vindo pela primeira vez, ae! O povo que não faz nada pela população brasileira, que é simplesmente nutrocidar, que é simplesmente matar todos e deixar o país a mercer dos mercenários, a mercer dos latifundiários que nada fazem pela nossa população. Então, estamos num momento muito difícil, por isso, viemos às ruas lutar contra esse vírus chamado Jair Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Então, gente, mais de uma vez, a força principal, junto com todas as duas centrais, Estamos aqui para lutar contra esse governo de genocida, contra essa reforma que lutaram contra o trabalhador. Estamos em paz, trabalhando pela vida. Estamos aqui pela vida. Vacina já para todos e um título emergencial de R$ 600 até o fim. Precisamos mexer aqui uma coisa para vocês, o pessoal vai ser louco para o que me conheça. O pessoal vai ser louco para o que nos conheça. O pessoal vai ser louco para o que nos conheça! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL